Oi, Pão Santo, vamos ali comigo? Vou aqui, gente, na casa pra aqui, meu Deus do céu, as gatas como fica, gente, no meio do caminho, ó pra aí, ó, eu querendo passar minhas bebês. Vem, mamãe, peraí que eu vou fechar a porta. Aí, gente, eu vou aqui na casa de uma cliente, que ela pediu pra ir lá pegar o dinheiro de um tapete, aí eu vou lá pegar. Vamos lá, mas eu deixo encostar aqui que é pertinho, aí a gente vai lá ver. O tempo hoje tá assim, chove, mas não chove, meio quente, mas meio com o jeito de quem vai dar uma chuvinha. E eu tenho tanta coisa pra fazer, gente, tem uns artesanatos, tem uns tapetes, agora mesmo a menina já veio me buscar, porque o rapaz quer que eu tire a medida do banco dos carros pra fazer tapete. E eu sozinha, gente, e Jesus, né, é muita coisa. Mas eu não deixo de falar com vocês, né, deixo não, já acostumei. Eu amanheço o dia já querendo fazer a palavra da manhã pra falar com vocês. Eu aprendi a ter um carinho muito grande por vocês e sei que vocês por mim também, né, gente? E aqui, gente, ó, é onde eu vou a caminhada. Eu morei lá pra dentro, pessoal, morei lá pra dentro. Mas agora eu vou aqui na casa da cliente, eu vou desligar aqui que o som tá ligado. Cheguei aqui em casa, não gravei não vindo, porque vocês já conhecem o caminho, né? Aí, tá cheio de manga aqui, gente. Eita, as mangas tá caindo, vou mostrar pra vocês aqui. Aí, gente, aqui as mangas, ó. Deixa eu pôr essa bolsa aqui. Olha, as mangas, tudo madurinha, gente. Tudo caindo aqui, ó. Deixa eu pôr aqui em cima, que eu vim dar, mano, vou pegar o balde. Caiu outra aqui agora, aqui, ó. Eita, Jesus, é tanta manga, gente. E aqui é assim, porque não tem nem a que a gente dá, porque todo mundo... Ai, a maioria, tudo aqui tem pé, gente, de manga. Olha a outra aqui, ó. Olha, e tá tudo madurinho, gente. Por isso que é bom ter um freezer, né? Porque com o freezer, a gente faz o quê? A gente faz, opa, eu faço, gente, suco. Vou botar aqui que eu vou pegar ali o balde. Pra pôr. E aí, vamos lá no outro pé. Ó o painhão ali, ó. Ó os dois como fica ali, ó. Na sombra. E aqui as limas, gente. Tá tudo madurinho. Depois eu vou vir pegar umas limas dessas aqui. Porque lima é bom pra refrescar. Ai, gente, é isso aí. Por hoje é só. Vou cuidar agora aqui das coisas. Esquentar o almoço, fazer uma salada. E mais tarde a gente se fala. 0i 10 14 16 20